Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condovina em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre o caminho para a excelência. Como se tornar um síndico cinco estrelas. E hoje eu tenho dois convidados especiais que recentemente, faz quatro dias, receberam a informação de que se tornaram síndico cinco estrelas e fazem parte desse grupo tão celepo, mais celepo do Brasil. Vem comigo! Diretamente nos estúdios Super Lógica, aqui no Espaço Gabo, estamos com Valéria Férez. Valéria, prazer enorme ter você com a gente. Prazer, prazer é todo meu. Estou muito feliz agora em poder falar que eu sou parte do grupo de síndicos cinco estrelas. Estamos felizes de ter você com a gente. E Ariel Nicolai. Ariel, prazer enorme ter você aqui. A Valéria de São Danado e o Ariel é de Americana. Americana. Prazer em todo mundo, Ricardo. É uma satisfação enorme, né? Fazer parte dessa família. Foram algumas provas aí pra chegar nessa certificação e estou muito feliz. E bom, nós estamos muito felizes. E agradecendo aos nossos parceiros, repinte especialista em restauração pediáloga. Gabo, a melhor formação, o melhor curso de síndico profissional no Brasil. E síndico cinco estrelas, certificado que não dá nem um síndico e garante ao condomínio um síndico com conhecimento e capacidade comprovados. Quero saber, Nicolai, o da Valéria já me contou, mas ela vai contar aqui também em pouco. Eu não te perguntei isso porque você acabou de chegar aqui. Como que você recebeu a notícia? Estava assistindo a live? Não estava assistindo a live? Como foi? Bom, essa live foi a live que eu não consegui acompanhar. Como o meu nome, eu acho que ele foi anunciado em segundo ali, né? Da Universidade de São Paulo. Quando anunciou, eu estava chegando no condomínio pra fazer uma visita. E eu vi no grupo de estudos. O pessoal me dando parabéns. Na hora que eu estava ligando o computador, né? Eu fiquei sabendo pelo grupo. E aí depois eu passei a acompanhar na live. Como foi a emoção? Foi, assim, uma mistura ali de, né? Na hora, foi aquele banho ali de, né? Falei, poxa, deu certo. Que feliz, né? Foi uma adrenalina, assim, que... Indiscutível ali. Não tem como se expressar. Foi muito feliz mesmo. Legal. Valéria, você me contou que você estava assistindo a live e você tinha entendido que você não tinha passado, né? Conta aí pra mim. Exatamente. A live começava meio dia. E aí eu assistia. Ah, primeiro vamos conversar com o pessoal de São Paulo. Aí passou. Os 10 de São Paulo. E o meu nome ainda estava lá. Aí eu falei, ah, fiquei triste, assim. E aí eu tinha chamado uma moradora. Eu estava no condomínio. Tinha chamado uma moradora pra conversar. E ela passou. Falei, ah, não passei mesmo. Deixa eu já resolver, né? Que eu tinha falado pra ela que eu ia conversar com ela. Depois que terminasse a live. Falei, ah, deixa eu já falar. E aí resolvi com ela, voltei. Quando eu voltei pro celular, aí eu vi no grupo que eu já tinha passado. Aí eu adiantei e procurei meu nome. Ah, é uma emoção incrível, assim. Demais, demais. Muito gostoso, muito gostoso. E, Nicolai, você falou que não foi a sua primeira prova. Não foi. Essa foi a minha terceira prova. Eu fiz a primeira quando eu estava no primeiro curso. Aquele curso de iniciante da Gabo. É importantíssimo, né? Pra quem vai fazer a prova. E foi um período onde eu assumi dois condomínios. Então, fiz essa primeira prova. Depois fiz a segunda. E deu certo agora na terceira, né? Nunca fiquei triste de ter reprovado. Acho que o importante é você entrar na fila. Se dedicar a estudar. E uma hora a sua vez chegou. E por que você buscou essa certificação? Hoje eu percebi que... Falo hoje, assim, como síndico profissional, né? Hoje o síndico não tem a sua profissão regulamentada. Não vou entrar no mérito se isso é bom ou não. Mas a certificação, ela vem pra trazer ao condomínio, ao condomínio. Olha, é uma prova, uma instituição aqui da São Vasolim. É uma referência em certificação, né? A GABA é uma referência em escola, né? Então, isso traz... Eu entendo que traz tranquilidade pro condomínio que vai contratar. Porque se você vai contratar, de repente, alguém que não tem da ordem, não tem um registro na medicina, né? E o síndico? Onde que você... Pra quem tem algum conselho de ética, que ele responde, né? Então, nessa certificação, ela preenche isso. Eu acho que a gente traz mais tranquilidade pro condomínio e o condomínio, né? Quando ele tá com o síndico cinco filhos. Valéria, você me contou aqui fora do ar que você já foi síndica de mais condomínios. Aí você desacelerou um pouco porque você tem um filho, né? Tem um filho pequeno, dois anos, certo? E você fez um paralelo entre retomar a sua profissão no ritmo mais acelerado e a certificação. Queria que você falasse sobre isso. Porque estou muito feliz, assim, de ter passado na prova, na primeira prova. E aí vai ser um marco pra mim com uma retomada dessa atividade profissional como síndica, né? Então, assim, já com as cinco estrelinhas, assim, no peito. Então, vai ser muito importante nessa nova etapa aí estar, né, junto com o síndico cinco estrelas. Porque o que eu percebi, assim, eu falei, opa, peraí, eu tenho que estar lá. Que existe muita troca, existe muita atualização, os eventos, as aulas. Eu falei, ah, tá acontecendo ali. Então, eu quero estar lá também. Você falou que você conheceu alguns síndicos certificados, é isso? Sim. E aí você percebeu que era importante estar em Deus. Era importante, é. Peraí. Tem mais informação lá. São os mais destacados do mercado. Eu faço igualzinho eles, mas eu, né, assim... Não tem a chancela. Não tem a chancela. Preciso ter. Então, vamos correr atrás. E lá em Americana, como que você ficou sabendo da certificação? O que foi esse seu despertar para a certificação? Foi. Foi buscando os melhores cursos, né? Porque a Americana, eu tenho a felicidade de ser o primeiro, né, a ser certificado lá. E através, né, do grupo de estudos, vendo, né, eu vim muito para a capital. Então, aqui, assim como a Valéria comentou, eu percebi que existia um outro mundo, existia uma outra categoria diferenciada daquela que a gente estava acostumado a ver no interior. Foi quando eu percebi que tinha profissionais de excelência e essa certificação estava aprelada a eles também, né? Então, eu falei, olha, eu quero isso para mim. Eu quero ver o que eles fazem, né? Que é um trabalho diferenciado. Eu quero levar isso para lá. Foi quando eu passei a conhecer, frequentando os cursos aqui em São Paulo, né? Com o pessoal da capital, né? Legal. Valéria, o Nicolai falou uma palavra que eu gosto muito, que é excelência. A gente busca muito isso na empresa, aqui na Gabur, com o síndico certificado, sendo que é super difícil passar da prova. Você falou que passou de primeira. São pouquíssimos os que passam de primeira. Geralmente, as pessoas estudam, buscam e é super difícil e é realmente para ser difícil. É realmente para ser uma média de aprovação baixa, porque a gente está buscando a excelência dos profissionais. E suposto, o que é ser uma síndica de excelência para você? Assim, as pessoas reconhecerem, porque assim, sem certificado nenhum, sem nenhuma avaliação, você fala aquilo. Mas as pessoas não te reconhecem. Então, a partir do momento que eu já divulguei para algumas pessoas próximas, que eu me tornei síndica, assim, Opa, eu tive um bom dia essa semana. Bom dia, síndica, cinco estrelas. Então, assim, o que eu estou falando, e a mesma coisa, porque eu sempre estudei área, é a mesma coisa. Mas começa a ter um peso diferente. Opa, peraí, o que ela está falando é correto. Ela vai atrás, ela se esforça, ela estuda, ela está aqui aventureira, tomando decisões. Então, assim, e é uma segurança para todo mundo que está lá de que a pessoa tem um conhecimento mínimo e que ela está em busca aí de melhorias, né, para conseguir resolver para que condomínio tenha problema. Sempre. Nicolai, o que é, você usou a palavra excelência, o que que, quando você pensa, eu quero ser, ou eu sou, ou quero continuar sendo, talvez seja a termologia mais correta, um síndico de excelência, o que que você incorpora nesse sentimento? E a certificação, né, a excelência, você levar a excelência, né, para a sindicância, né, quando o condomínio, ali, o condomínio, ele entender, olha, ali é um síndico cinco estrelas, ele, eu tenho certeza que ele vai entender o seguinte, olha, aquele síndico, ele tem que estar atualizado, ele está sujeito a uma comissão de ética, né, é entregar o melhor serviço dessa área, né, então, não tem espaço para quem está certificado, mas para amadorismo, né, acho que já foi o tempo onde você entra na sindicância, olha, não tem ninguém, eu entrei. Não, hoje nós temos centenas de responsabilidades, né, civis e criminais, então, a excelência é entregar isso de uma maneira mais simples e fácil ao condomínio e condomínio, de forma segura, né, eles têm que ter a certeza que está recebendo o melhor serviço, né, então, é você entregar aquilo de melhor para aquele condomínio. Queria acrescentar uma coisa? E o próprio nome, né, da certificação síndico cinco estrelas, tem um diferencial incrível, assim, porque quando você pensa em cinco estrelas, você já pensa, a primeira coisa, eu pude em um hotel, ô, hotel top, né, e aí eu estava vindo, eu vendi Uber, aí tinha lá, Uber cinco estrelas, recebeu, sei lá, quatro mil cinco estrelas, eu falei, caramba, assim, é, assim, o reconhecimento dos cinco estrelas é algo de excelência, né, então, se mostrar síndico cinco estrelas te mostra como excelente. Além do, da prova ser difícil, além de você ser, tem já na nomenclatura uma inconsciência de quem vê de essa analogia com um hotel, eu acho que principalmente, né, com um hotel cinco estrelas. Já deixou o seu curtir aí, seu comentário, já compartilhou, nos ajude a disseminar informação de qualidade, quanto mais você interagir com a gente, mais esse vídeo e os outros 2.200 serão mostrados para mais pessoas, além de tudo, 12 vídeos semanais para vocês. Temos 60 mil inscritos, queremos chegar em 100 mil e você pode nos ajudar, se você não está inscrito, já se inscreve agora. Eu quero falar no segundo bloco com vocês sobre o que vocês percebem que os contratantes, condomínios, você me falou que foi recém eleito em dois e você já tem uma experiência também anterior, já de um período considerável. Queria que vocês falassem um pouco sobre como que vocês percebem que os contratantes, né, os condomínios, os conselheiros, o que eles estão buscando hoje, né, e qual é o caminho para a gente conseguir ser eleito, que é o nosso objetivo dentro dos condomínios. Você pode contar a sua experiência desses dois recentes quando você foi eleito e aí a gente vai compartilhar com o nosso público. Eles já vão contar isso para a gente. Sexta-feira você terá essas respostas e muito mais. Até lá. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.